O que é o Fórum Brasileiro de Economia e Solidariedade? Sou Ademarco, sou da Cátedra Brasileira e faço parte ainda do processo de coordenação do Fórum Brasileiro de Economia e Solidariedade. Nesse momento nós estamos terminando uma conferência municipal da Economia e Solidariedade, parte do processo da Conferência Nacional de Economia e Solidariedade, que começa agora e termina até o final do ano. A gente está vivendo, nesse processo de conferência, mais um momento de animação, de visibilidade da Economia e Solidariedade. Como eu venho de um processo de construção do movimento da Economia e Solidariedade, eu creio que eu posso dizer que a principal contribuição que os países, as organizações do primeiro mundo me ofereceram para que a gente tomasse fôlego para ir articulando o movimento da Economia e Solidariedade no Brasil foi o Fórum Social Mundial. Foi o Fórum Social Mundial, acontecido lá no Rio Grande do Sul, que no momento colocou a questão da Economia e Solidariedade e as redes internacionais, que já vinham se reunindo e discutindo a estruturação da RITMIS, nos provocaram para que a gente os recebesse no Fórum Social Mundial. E aquilo de, a cada ano da reunião do Fórum Social Mundial termos que nos reunir, as organizações que vinham trabalhando no tema da Economia e Solidariedade, nos permitiu colocar a articulação brasileira e a articulação brasileira, com o advento do governo popular, trouxe a possibilidade de avançar na perspectiva de políticas públicas da Economia e Solidariedade no Brasil. Eu penso que essa disposição, essa clareza que vem do primeiro mundo, nos trouxe esse ganho que nós estamos tocando para frente. Acho que esse ganho, por outro lado, também nos permitiu, de nos situar dentro da RITMIS como parte da América Latina. E aí a discussão da articulação e das formas de articulação, se numa institucionalidade, se numa perspectiva mais flexível de rede, já foi compartilhada pelo Brasil e foi compartilhada já como parte de um processo de compreensão, e talvez essa seja uma contribuição da Economia Solidariedade para o primeiro mundo, a compreensão de que o principal protagonista da Economia Solidariedade são os trabalhadores. Nós não estamos tirando o protagonismo das nossas organizações, das nossas universidades, mas essa afirmação de que a luta da Economia Solidariedade é uma luta da classe, dos trabalhadores, que ela está colocada com a nitidez e com o compromisso de que a presença e a participação das diferentes formas de organização dos trabalhadores estejam presentes na condução desse movimento. Eu acho também que é um pouco o estilo, o modo e as vicissitudes das lutas da América Latina que também nos colocam de uma outra forma nesse processo de busca daquilo que nós chamamos da planetarização da economia solidariedade e da perspectiva de que nós, trabalhadores, seja trabalhadores da atividade de base produtiva, seja trabalhadores das organizações de serviço, somos parte do conjunto de trabalhadores do mundo. Nesse momento da crise, e a crise que começa a afetar a América Latina, e a crise que tem a América Latina num processo contraditório entre o avanço da democracia e as resistências ao avanço da democracia, nos coloca de uma forma diferente em relação à democracia do primeiro mundo, que de alguma forma nos orienta em torno da perspectiva democrática do mundo, mas que a crise hoje traz limitações e a crise está mais evidente, mais nítida, especialmente no primeiro mundo. E acho que aqui no Brasil a crise nos atinge de uma forma que nos leva a um processo de mobilização e de uma mobilização dos trabalhadores assalariados, trabalhadores sem salários, dos desempregados, das populações excluídas, que de alguma forma fazem com que a perspectiva da economia solidariedade não seja a perspectiva apenas de uma concepção de política pública para os excluídos, mas seja um movimento e uma nova face da classe trabalhadora.